Este tipo de dinossauro se chama Estegossars. Ele foi um dos predadores de uns dinossauros. Ele é um dinossauro herbívoro, de um tamanho médio a maior de um Triceratops. Ele foi um dos dinossauros herbívoros. Sua defesa era seu rabo. E seus cispinhos protegiam de um dinossauro morder ele e quebrar os dentes. E esse é um fóssil do Estegossauro.